Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma achou descanso Só em ti eu pude respirar Só em ti minha alma achou descanso Só em ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Sim, Senhor Sim, Senhor Meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu lugar Sim, Senhor